Brownie recheado com beijinho E se você gosta de receitinhas assim, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito por aqui Delícia recheada para servir no lanche ou a qualquer momento e encantar a sua família Ingredientes 1 xícara e meia de chocolate meio amargo Meio tablete de manteiga E 1 quarto de xícara de cacau em pó 3 ovos 1 xícara de açúcar 1 xícara de farinha de trigo Ingredientes para o beijinho 1 lata de leite condensado E meio pacote de coco ralado E uma gema senha clara Modo de preparo Derreta o chocolate com a manteiga E adicione o cacau e os ovos Misturando bem Acrescente o açúcar e misture bem Aos poucos, incorpore a farinha delicadamente para não criar bolhas de ar Disponha em forma retangular de 29 x 20 cm Untada e forrada com papel manteiga Antes de levar para assar Prepare o beijinho Para o preparo do beijinho Leve os ingredientes ao fogo Médio, mexendo sempre Até desgrudar do fundo da panela No ponto de enrolar E deixe esfriar Agora é só colocar o beijinho na massa Asse em forno médio pré-aquecido a 180 graus Por cerca de 20 minutos Ou até que ao espetar um palito Este saia com pedaços úmidos da massa Deixe esfriar por ao menos 2 horas Antes de cortar em quadrados E rechear com beijinho E olha como que fica a massa por dentro E para preparar a ganache de chocolate Basta derreter em banho-maria Com uma caixinha de creme de leite Agora é só saborear Você pode servir com ganache de chocolate E ganache de chocolate branco Se preferir, salpique coco ralado E aí, você já tinha feito esse brownie aí na sua casa? Comenta aqui abaixo nos comentários Se você gostou da receita Deixe seu like nesse vídeo Compartilhe também esse vídeo com seus amigos Um abraço e até mais E aí, você já tinha feito esse brownie aí na sua casa?